Ele até vai pegar e criar um outro problema, que vai pegar uma entidade que não tem, a princípio, o direito de requerir, né? Uma entidade que não tem esse direito de requerir, pra requerir. Vamos ver, vamos ver, porque olha o absurdo que o barbudão aí faz. Então o que que tá acontecendo aqui no caso do Benedito Cumberbatch? Na verdade não é ele, é a família dele. Ele, parece que a sétima geração acima dele foi dona de uma plantation, né? De uma plantação, que é o nome que eles dão em inglês pra essas fazendas muito grandes e coisa e tal, e que levavam, tinham muitos escravos. E tinham 700, desculpa, 250 escravos lá em Barbados, né? E agora parece que os descendentes desses escravos querem reparação. Mas na verdade quem entrou com a ação foi o governo de Barbados. Qual que é a lógica do governo de Barbados? Quando houve a abolição da escravidão naquela época, lá em Barbados, os donos de escravos foram indenizados pelo governo. Isso aconteceu em muitos lugares do mundo. Eu não sei aqui no Brasil se houve essa compensação aos donos de escravos, né? Porque a visão é que o governo tava liberando ele, tava meio que confiscando um ativo dele. Eu sei, é um absurdo pensar desse jeito. Confiscando bem. No nosso caso do EPI, eu até duvido que eles deem o dinheiro de volta. Mas, como eu disse, querem pegar e dar o dinheiro de volta, tem a notinha. Todo cara que tem a notinha do seu lado. Todo cara que pega... Por mais que eu odeio nota fiscal, o cara que é cara que ele tem uma nota fiscal que ele guarda, assim... Sei lá, mais que joia. Sabe? Mas, sim, teve essa mentalidade aí que houve, digamos assim, um confisco, né? A pera de um... Sobre um bem. Que, na verdade, é um pensamento errado, até. No momento tu reconhece que a outra pessoa é um ser de direitos, então tu reconhece que não havia um bem a princípio. E aí tu teria que fazer o quê? Tu teria que pegar e compensar o escravo, não o dono do escravo. Beleza, o Peter não está defendendo isso. Só que é, tipo... É pra ver como que a questão jurídica não... Pelo Estado é sempre imperfeita. Não, quer dizer que no mercado vai ser perfeita? Não é que sempre vai ser perfeita. Só que os mecanismos que tu tem pra corrigir e pra fazer justiça são muito superiores ao Estado, que gera contradições internas justamente pelo monopólio da segurança, monopólio da decisão final sobre um dado território, seu árbitro final sobre... sobre conflitos, né? A questão também é que tu não pode decidir qual que é o teu juiz. O juiz, a autoridade sobre o seu conflito, é o juiz que está dentro daquela legislação, daquela jurisdição territorial. Tu não pode decidir o teu juiz. Então tu sempre vai ter problemas que garantem a injustiça. Em algum grau vai ter injustiça. Isso aí é garantido. Porque se tu pegar e falar não, 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 mas aconteceu o A, daí deu o B e acabou aqui. Beleza? A outra pessoa pode ficar pedindo pra outra instância, outra instância e tu sempre vai ter o mesmo problema. Tu nunca vai decidir quem que é o juiz. O negócio nunca vai parar por ali. Tu sempre tem uma outra forma de apelação. Tu sempre vai marchar com esses custos. Tu sempre vai ter essa incertezas jurídicas. Eu já falava, acho que Rui Barbosa, que é um abolicionista, que a justiça que tarda é injusta. Alguma coisa desse gênero. Tipo, a justiça que é morosa, ele falava de uma forma de ser buscada, mas a justiça que demora pra se concretizar, ela, no fim, é injusta. De jeito, mas essa era a lógica na época. Então, como o governo tava tirando um, entre aspas, ativo, que era a propriedade do cara, aí compensou ele pagando reparações. Então, era um absurdo da coisa. Aí o que o governo tá querendo agora é de volta esse dinheiro, dizendo que não, pô, tá errado. Tá, então vamos pegar e conferir o negócio. A dívida histórica que o Peter está lambendo nesse vídeo não é o Doctor... Eu tô tentando rodar pra cima no vídeo. Não é o Doctor Strange pegar, usar, pegar aquela joia que ele tem lá no pescoço e penhorar pra pagar a dívida. Pro filho, pro neto, pro tataraneto de escravo. Não, não é isso. É, porque o governo deu dinheiro pro trisavô do cara, e agora o governo quer o dinheiro de volta. O Estado quer o dinheiro de volta. E o cara ainda poderia, ao meu ver, por mais absurdo que sou, o cara poderia dizer, não, isso aqui é pelo todo imposto que foi pago. Porque depois que o governo deu o dinheiro, essa compensação, vamos colocar assim as aspas, o governo toma pra si esse papel, e depois ele começa a taxar a família do cara por sete gerações. Lembrando, o cara não tem mais escravo, sete gerações atrás. Então vamos colocar sete gerações pra facilitar. Então ele começa a taxar isso daí. Basicamente o dinheiro é entregue e depois é taxado. Daí o que acontece, o Estado, olha só, eu te dei esse dinheiro, provavelmente cobrei um ganho de capital, umas outras paradas. Mas passou aqui uns 100 anos, né? Então, é... Não, uns 150. Pois é, não, eu quero o dinheiro de volta. É sério, clã, é sério. Olha o absurdo. Se o cara só fizesse um vídeo teórico sobre dívida histórica, falasse sobre a questão, falasse como disse o exemplo da calculadora, coisa que até o Rockberg descende, não tem muito mistério, que é simplesmente tu pegar e tratar de dívidas de pessoas mortas. Eu até não usaria o termo tanto dívida histórica, mas é o termo mais fácil pra vocês conhecerem o assunto, mas que seria, digamos assim, dívidas pregressas, ou dívidas ancestrais. Seria de boa. Só que daí o cara pega, descreve tudo e tenta colocar que o que esse Estado tá fazendo é justo. Tenta dar uma roupagem que, tipo, ah, não é exatamente o que eu falei, veja só, mas, oh, oh, tá certo, porque na visão libertária, na ética libertária, no PN, oh, oh, olha só. E daí parece que vai ser alguma coisa em torno de 3,6 milhões de libras dessa reparação ao contrário agora e que o governo pretende usar esse dinheiro pra pagar para os descendentes dos escravos lá da fazenda. Então, o que acontece? O Estado permitia que os familiares dele tivessem escravos, daí o Estado muda de ideia, dá o dinheiro para os familiares, não repara os escravos, por até permitir essa lei, não repara os escravos, taxa todo mundo por seis gerações, inclusive os filhos de escravos, pra então pegar e falar, kkkkk, mudei de ideia de novo, mudei de ideia de novo, me devolve dinheiro pra agora, agora, eu pagar pro outro lado. E o Peter tá tipo, nossa, o Estado mais ancap que existe. Olha só, o Estado mais ancap que tem é o da Ucrânia. Aqui do ponto de vista da Estrela Libertária tá perfeitamente razoável. Eu acho que aqui no Brasil também, se você comprova, olha só, eu sou filho de escravos da fazenda X e a fazenda X era de propriedade da família Y e o descendente hoje da família Y tem uma grana, então ele me deve reparação. Sim, acho que deve mesmo. Escravidão é um absurdo. Se tu consegue comprovar isso diretamente como exemplo da calculadora, beleza, só que o Peter, ele tá pegando e dando o exemplo de um plano teórico, digamos assim, hipotético, vamos colocar pra ser melhor, e daí simplesmente defendendo uma perversão disso daí. E ainda defendendo que não, que isso seja estruturado aqui. Como eu disse, vamos supor, vamos fazer cinco gerações porque tem cinco deles, fica mais fácil. esse aqui tinha escravo, o polegar tinha escravo. Daí o indicador herdou, o indicador tinha que pagar. Daí o do meio pegou, herdou também, também tinha que pagar. O anelar herdou, torrou tudo, torrou tudo, gastou com puta, gastou com jogo, gastou com munição da CBC, que também é caro, né, gastou com tudo isso. O que esse filho da puta que herdou, o que o mínimo herdou? Nada, no princípio. Teve que pegar, sei lá, quando veio o spoiler do pai, teve que pagar as dívidas, liquidou tudo, tudo acabou. Tecnicamente tinha mais dívida, mas morreu ali. E o cara pegou, trabalhou, e talvez ganhou mais dinheiro do que esse aqui tinha. Ah não, vamos cobrar desse. Não tem nada a ver isso daí. Não estou dizendo que esse é o caso aqui do Dr. Strange, não estou dizendo que esse é o caso em específico. Mas como ele pegou e falou antes, antes não havia condições de pagar, agora tem. se antes não haviam condições de pagar e agora tem, morto não trabalha, morto não adquire mais patrimônio, né, morto não faz negócio. Então quem que trabalhou? Quem que colocou o dinheiro? Quem que o Peter está dizendo que agora tem que sacrificar o próprio trabalho em favor disso? Porque o Peter é contra a escravidão, menos se o cara, né, ele acha que é culpado. Quem que tem que fazer isso? Vocês estão entendendo o erro? É tipo um erro tão simples, tão simples essa lógica, mas só uma pessoa que está com a cabeça contaminada com o justpositivismo, lembrando que o Peter é advogado, então essa cabecinha aqui já viu muito o justpositivismo na vida, né, só uma pessoa que está extremamente contaminada com o justpositivismo vai defender uma coisa dessas. Somente isso. E o fato do crime ter sido cometido por um ancestral elimina a punição criminal. Você não pode ser preso por isso, você não tem culpa. Sim, se o meu pai matou alguém, eu não posso ser punido pelo assassinato. Simples assim. Porque o seu avô fez alguma coisa errada, o seu ascendente fez alguma coisa errada. Mas indenização civil cabe sim. Se o seu ancestral cometer um crime lá atrás, levou um prejuízo grande a uma outra pessoa lá atrás, como é o caso aqui. E eu expliquei pra ele... Meu pai, meu avô, minha avó pagaram imposto. Quero saber quando você é restituído. Eu expliquei isso detalhadamente no meu vídeo que eu fiz lá no meu canal Ancapsio Clássico, em que eu falo sobre a ética libertária na questão da dívida histórica. O vídeo chama-se de quanto é a sua dívida histórica. E eu explico exatamente isso. O que eu acho errado, que não tem lógica nenhuma, é dizer que todos os brancos devem reparação a todos os negros. É lógico que a escravidão foi um absurdo, é lógico que foi uma coisa totalmente inominável. E que sim, quem foi descendente de escravos tem direito de cobrar de quem foi dono de escravos. Agora, esse é o ponto. Porque não é cor da pele. Cor da pele, em três gerações, você muda. Você pode ter uma pessoa que era escravo naquela época, em três gerações, se casando com pessoas de pele mais clara. Hoje em dia, a pessoa é totalmente branca. Então, como é que essa pessoa vai pagar a reparação? Ela é descendente de escravos, ela descendeu de escravos. Ela também foi prejudicada, ela não foi beneficiada. E da mesma forma, pode também uma pessoa branca que era dona de escravos lá atrás. E, aliás, diga-se de passagem, haviam pessoas negras donas de escravos também aqui no Brasil. A maioria do pessoal que conseguia adquirir negros na África para vender como escravo eram negros, normalmente chefes de tribos. Então, querem pegar e reclamar? Mandem também um boleto lá para a África. Mandem para a Serra Leoa, Gabão, que mais? Congo, lá para o Zerobala. O pessoal achou o negócio, tem que pegar aquela costa do Marfim, também tinha bastante, e mandar um boletinho lá para aquela galera. Ó, vocês que estão vivendo aí no Bem Bom, vocês que estão vivendo aí no Nababo, na África, né, que aproveitaram porque o seu quadrisavô lá pegou e vendeu escravos, vocês que estão aí nessa fartura de riqueza, vocês estão me devendo. Ó, mas chegam a fazer esse argumento. Ah, não, né, não, não. E daí o argumento do Peter cai por terra. Não, a gente tem que pegar uma pessoa que adquiriu patrimônio, independente dessa situação, mas ele adquiriu patrimônio, então, agora a gente cobra ele. Mas a gente é contra a escravidão, né, mas cobrar o cara lá do interior da, do, da selva do Congo, lá no meio dos, sei lá, dos gorilas, dos coisas, o cara não quer. O cara não quer lá pegar um facão, mandar o, mandar o carinha lá do, 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 manda o cara do correio lá com o facão para entregar o boleto para o coiso. Ó, chegou aqui e está aqui a conta de luz também. Já manda os dois para o cara. E já olha para o lado, tem permissão para, para ter isso daqui? O cara lá com, sei lá, matou um bicho lá, local, tem permissão para ter esse bicho aí, tem permissão para estar falando isso aí. Ô, cadê a tua, cadê o teu craft desse arco e flecha aí? Dessa lança aí, desse negócio. Ou até que, do Senhor das Armas, o cara pega, pousa lá com o avião e o pessoal DP no avião leva todas as armas, né? Então tipo, cadê o CR? Cadê o CR? Mas o pessoal, não, porque o pessoal sabe que esse argumento é absurdo. O pessoal sabe que é absurdo. Daí vão fazer o quê? Não, daí a gente vai fazer todo um estudo genético para saber quem que é descendente de quem, mas a questão não é meramente descendência genética. Sei lá, o bisavô dele podia pegar e ter adotado um filho de escravos e criado. E daí se o filho de escravos herdou, não trabalhou como escravo nenhum dia da vida, mas ele herdou esse patrimônio, esse patrimônio, ilimitado esse patrimônio, é isso que tem que ficar extremamente claro para vocês. Não é porque a pessoa herdou que tudo então dela misturou agora é tudo. Não, é limitado sempre esse patrimônio. Se tu transformou ele em outra coisa, é limitado sempre esse patrimônio. É sempre essa porção. Essa porção teria que ser sim revista. Ah não, mas o cara pegou adotou um filho de escravos e esse filho de escravos só casou com gente, sei lá, que veio depois de Santiana da Vena, que não tem nenhuma dívida histórica, vamos colocar assim, e o cara é negro e não sei o que, vai ter que pagar dívida histórica para outros negros porque ele foi adotado. Sim, ele herdou. Essa questão não está sobre a genética. Ela não está sobre o afeto. No sentido, ah, aquela pessoa que era dono de escravos gostava muito do filho. É, mas deixou alguma coisa? É uma questão sobre o patrimônio. É sobre isso. E patrimônio transmitido. Limitado a este patrimônio transmitido. Se eu ganho um milhão e eu tenho um milhão, a dívida não vai cobrir dois milhões. Vai ser limitada a um milhão. Esse que é o ponto. E isso que o Peter já, nos 44 segundos, já falou besteira. Ele falou, agora que tem dinheiro? Ah, meu filho, agora é muito fácil, né? Agora é muito fácil. Agora que tem dinheiro. Por que não vai lá cobrar o cara que está lá no meio do Congo para fazer esse negócio? O cara lá do Sudão do Sul, não sei. Não sei nem de onde saiam os escravos. Sei que tem várias áreas da África que não vinham escravos para cá. Eles vinham para o mundo árabe, né? vamos lá. Obrigado.